Uma criança de 3 anos e a mãe dela foram vítimas de bala perdida. Isso aconteceu em Juiz de Fora, gente. Os dois teriam sido baleados por engano. Pra você entender toda essa situação, chega aqui, ó. É agora na Tela do Alerta. O crime aconteceu no bairro Santa Rita, em Juiz de Fora. Dois homens em um carro prata atiraram diversas vezes na direção das vítimas. Um menino de 3 anos e a mãe dele ficaram feridos. Tudo aconteceu no meio da tarde de domingo. A criança de 3 anos estava com a mãe na rua, quando os dois foram atingidos pelos disparos. O menino ficou ferido no braço e na barriga. A mãe ficou ferida no braço. Segundo a polícia, os dois não seriam o alvo dessa tentativa de homicídio. A princípio, segundo informações levantadas pelas equipes no local, o alvo era uma terceira pessoa que teve uma desavença anterior. Com esse suposto autor aí, no interior do estabelecimento prisional. O homem foi preso. Na casa dele, a polícia encontrou diversas porções de maconha, oito papelotes de cocaína, uma balança de precisão e 147 reais em dinheiro. O suspeito foi preso pela tentativa de homicídio e por tráfico de drogas. Segundo a polícia, ele já tem diversas passagens. Foram feitas denúncias, denúncias anônimas, de testemunhas que conseguiram identificar esses dois supostos autores. O suspeito tem diversas passagens, já é conhecido no meio policial, inclusive já por homicídio e tráfico de drogas, além de outras naturezas de ocorrência. A polícia militar procura o segundo envolvido no crime. As dirigências continuam para a captura desse segundo indivíduo, inclusive a gente deixa bem claro que quem tiver alguma informação, repassar ou via 181, através do disco de anúncia, ou através do próprio 190, dando conta da participação do paradeiro desse segundo autor. Obrigado. Obrigado.